Fala pessoal do YouTube, eu estou aqui para mais um vídeo tutorial do canal JR Construção Civil. Eu estou aqui agora para poder fazer a calçada dessa construção, que é o passeio. O passeio, quando você vai fazê-lo, você vai concretar ele, existe uma norma a ser seguida. E essa norma, nós chamamos ela de o desenho universal. É uma norma baseada na NBR 9050, essa é a norma que determina o passeio ideal para a construção. O passeio deve ser feito a fim de não ter nenhuma barreira arquitetônica. Por isso existe a NBR 9050, que determina a declividade, que determina o tamanho da faixa de serviço, o tamanho da faixa livre. Tudo isso eu quero passar para você agora passo a passo. Mas antes eu quero convidar você, tem um botão aí embaixo, inscrever-se. Inscreva-se no meu canal, quando eu subir novos vídeos, você vai ser notificado desses vídeos. E você vai poder acompanhar esses vídeos aí no meu canal, aí no YouTube. Outra coisa, se você gostar desse vídeo, que eu vou passar para você dessa informação, faz o seguinte, vai lá, deixa o seu like, compartilhe, põe no favorito. Coloque aí, divulgue aí nos canais, divulgue aí no WhatsApp, nos grupos. E eu acredito que você tem muito para me ajudar, e eu tenho muito para te oferecer, através dos meus conhecimentos, tanto técnico, teórico e também prático. Vamos lá, vamos acompanhar? Mostra para eles aqui, nós temos uma calçada, que é o passeio dessa residência. Tem 11 metros de comprimento, por 2 metros e 40 de largura. Dá uma olhada. Eu fiz a terraplanagem disso aqui, ainda no olho. Não talisqueei nada, não coloquei nível ainda. Por quê? Porque eu quero fazer isso ensinando você. Vou ensinar passo a passo como que você vai fazer. Então vamos começar por aqui. Do jeito que você tem a sua construção, você tem um muro que você já fez. Nós temos um muro aqui. Então eu pego uma linha imaginária. Então essa linha imaginária é a linha desse muro aqui. Então eu tenho essa linha imaginária. Ok. Aqui, ó. Essa é a linha imaginária. Josias, por que você está colocando essa linha imaginária? Porque é o seguinte, eu preciso descobrir algumas medidas para mim poder deixar a rampa de acesso ao passeio, a faixa livre. Eu tenho um pilar lá de 35 centímetros. Eu deixo o pilar. Aí eu tenho uma caixa do portão, que é o portão basculante. Eu tenho uma caixa de 20, mas eu tenho 5 do castilho que corre o portão basculante. Então eu tenho 25. Essa é a medida que eu tenho. Depois eu vou ter aqui, o Dinei, segura aqui para mim. Eu vou ter um portão aqui. Esse portão que a gente vai depois para frente mostrar como que a gente chumbou ele. Ele tem 5,70. Só que aí eu tenho 5,75 livre. Então deu 4, 6, 6 metros, 6, 6, aqui. 5,75. 5,75. Aí eu tenho outra coluna aqui, ó. De 35 centímetros, que é outro pilar. Então esse aqui é o meu pilar. Aí eu tenho a caixa aqui, ó. E mais o castilho do portão de 25 centímetros. Então aqui eu tenho 25. E aqui eu tenho 35. Josias, aonde que eu vou começar, então, essa rampa? Pessoal, eu vou começar essa rampa aqui. Então, essa rampa vai começar aqui, ó. Nessa direção. Aqui. Essa direção. Pessoal, é o seguinte. Nesse passeio aqui, eu preciso deixar a rampa de acesso. A rampa de acesso, ela vai na faixa de serviço. Josias, o que é a faixa de serviço? A faixa de serviço, ela é estabelecida pela NBR 9050, um mínimo de 70 centímetros. Mas, além da faixa de serviço, é também estabelecida uma faixa livre, que é a faixa de passeio, aonde o pedestre ou o cadeirante, eles vão circularem. Essa faixa, o mínimo é um metro e vinte. Você pode ter mais de um metro e vinte. Você não pode ter menos de um metro e vinte. O mínimo é um metro e vinte. E o mínimo da faixa de serviço é 70 centímetros. Se deixar menos do que 70 centímetros, não dá para colocar alguns mobiliários urbanos. Na faixa de serviço vai a rampa, pode ser colocado postes de iluminação, plantio de árvore é feito na faixa de serviço, lixeira é colocada na faixa de serviço, se tiver um orelhão, telefone público, deve ser colocado na faixa de serviço. Então, a faixa de serviço é a faixa também aonde vai a rampa, é a faixa de acesso. Essa faixa de serviço, ela pode ter, pela lei estabelecida, pela NBR 9050, o máximo de inclinação, melhor dizendo, dela é 8,33%. Então, vamos começar a trabalhar com essa rampa aqui. Eu vou deixar aqui cinco centímetros. Eu vou deixar um nível aqui, um desnível de cinco centímetros do asfalto para a entrada do acesso que é a rampa. E depois, para mim acessar a área livre de passeio, eu vou precisar de sete centímetros. Então, para mim vencer vai ser sete centímetros. Josias, como que é feita essa conta? Essa conta é feita da seguinte forma. 0,07 vezes 100, que um metro é 100 centímetros, dividido por 8,33. Eu vou precisar de 84 centímetros. 84 centímetros. Vamos arredondar para 90 centímetros. Eu não posso arredondar para 80, porque aí vai dar mais do que 8,33% de inclinação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar com 90 centímetros. Está aqui, olha. 90 centímetros. Eu vou fincar uma madeira aqui. E aqui eu vou fincar outra madeira. Aí, olha. 90 centímetros. Essa faixa aqui, minha, ela é a faixa de serviço. É aqui que eu vou fazer a rampa. Então, essa rampa, ela vai ter de declividade, de inclinação, 8,33%. Vai dar um pouco menos de, na realidade, de inclinação. Não vai chegar a 8,33. Vai dar menos de inclinação. Porque à medida que eu aumento o comprimento da rampa, e eu não aumento o desnível, eu mantenho o mesmo desnível, que é de 7 centímetros, então, a inclinação, ela diminui a porcentagem. Então, eu vou ter menos do que 8,33% de inclinação. Vou mostrar para vocês, depois eu fazendo aqui, tá? O processo certinho dessa rampa. Está ali esquiando, bonitinho. Agora, Josias, e a faixa livre? Nessa faixa aqui, eu estou deixando um metro e meio. A faixa livre, que é a faixa de pedestre, ela tem que ter, o mínimo dela é um metro e vinte. Qual que é a inclinação transversal? Não longitudinal. Transversal. 3%. 3% é a inclinação. Então, vamos fazer a conta de novo, para a gente ver quanto vai dar? Vamos simplificar. 1,50 vezes 3%. 4 centímetros e meio de inclinação. Então, eu vou levantar 4,5 centímetros e meio aqui. Aqui, 7 centímetros acima do 5 que eu deixei. Então, vamos lá. 5 mais 7 mais 4,5. 16 centímetros e meio. É o que eu tenho de desnível para me vencer. Do asfalto até a entrada dessa casa. Está certo? Então, o mínimo que eu posso deixar é um metro e vinte. Você pode deixar mais. Eu estou deixando com um metro e meio. Mas, a inclinação, o máximo, é 3% de inclinação na transversal. Então, nós vamos fazer agora é tirar o nível. Vou começar por ali, dando os 3%. A mesma coisa, vou dar os 3% aqui. Vou fazer a rampa. Depois, vou mostrar para vocês como que eu faço aqui a rampa. Porque não pode ter barreira arquitetônica. Barreira arquitetônica é tudo aquilo que impede uma pessoa de caminhar sobre o passeio. E, você não pode dificultar quem é portador de mobilidade reduzida. Quando eu faço um passeio ou eu construo uma casa, eu faço pensando que amanhã eu posso vir a usar. então eu não faço pensando que eu nunca vou precisar usar aquilo. Então eu faço um passeio para me passear, para me andar, circular por cima dele, como se eu fosse usar. Porque amanhã pode ser que eu venha usar. Então, se o cadeirante precisar passar, passa. Se um deficiente visual precisar passar, vai passar. Se um senhor de idade precisar andar, vai poder andar por ali. Por quê? Não vai ter barreira arquitetônica. Barreira arquitetônica é o seguinte, você faz uma rampa, deixa a quina, chega lá, deixa um acrive ou um decrive, uma inclinação fora da norma. Tudo isso aí atrapalha a pessoa caminhar e circular pelo seu passeio. Então nós vamos mostrar passo a passo aí agora, a gente fazendo esse trabalho que eu falei para você. Ok? ok? Música 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 Música